Primeiro-ministro Tarumatandruac, sim a informação de que o ministro da Saúde Interina, Elia Duzreis, Nebihateteng, da dauna Timor-Leste, e o município Manufahi, se é suspeito da Covid-19, não agora da dauna que é o município Manufahi. Com a informação, o chefe de governo anuncia que era o público, e a uma fuga com o Parlamento Nacional. Timor-Leste, Ita, e a uma casa, Ita. Sua excelência ministra da Saúde foi avisada que está aqui, Ita, toda a unha é suspeito de assame, que nem mais usou só embalo. Quando o caso é importado, é que está aqui, Ita, o esforço para isolar, para o melhor afeto, para o melhor afeto. Uma vez que o afeto, nem multiplica. Lais, não machais-los. Hatamba Kestowne, diretor do Serviço de Saúde Municipal Manufahi, Florencia Corterial Tilman, considera informação nebefossai e a Parlamento Nacional, quando é suspeito positivo, Covid-19 se não desencia, e a município Manufahi, Nela Loss. Quando é informação, hoje, a colega, se nós já arei, já haver debate no Parlamento, cada hora receita, vai informação nebefossai, Nela Loss. Ame, já é suspeito, quando é coronavírus. Ame, já é, desde o ano, a gente, que nos conhece, a gente, quando há sinistro, que nos conhece, nós estamos com a garantia, e nós estamos com a garantia, que se danse, não for o tratamento. Mas a gente, quando há, gente, está com a garantia, agora, e nós estamos com o congosto, e nós estamos com o coronavírus. A informação de que se for, foi, foi, sem a dor. Ame, sempre a update, a nacional é a minha filha, que nos conhece, que a gente, que nos conhece, é a garantia. Temos na carantina durante a plaza e a toda hora se recebe e já queixou-se com sintomas com o coronavírus. A gente já não conseguiu fazer isso, mas durante a noite, se não conseguiu fazer o coronavírus sintomas com o coronavírus. Entretanto, Timorão Atosnien Reis-Nadão não cumpriu a carantina e a uma, não ia fazer o governo preparado para a Cinta Gonçalves Ferdi Soares, ZMN. Tchau, tchau.